Tem tanto para contar, para partilhar com a juventude E vem o dia a dia, com muita alegria, amor e saúde E quando por aí velhinhos, com os seus netinhos, vão ao jardim Como é bom ver hoje na festa, gente que amoresta a se rir assim Viva a Malta Rija que ainda se aguenta, são os dos cinquenta, são os dos cinquenta Vigite bonita, flor da idade, vinda uma cidade, vinda um cidade Viva a Malta Rija que sabe dançar, e não vai parar, e não vai parar Foi para vocês que fizeste a canção, viva os cinquenta, viva os cinquenta Viva a Malta Rija que vê dançar, viva os cinquenta, fica dançar, e não vai parar Vivo os cinquenta, viva os cinquenta, viva os cinquenta, viva os cinquenta Daí tanto pra contar, para partilhar com a juventude E vem o dia a dia, com muita alegria, amor e saúde E quando for aí, velhinhos, com cheiros metidos, vão ao jardim Corremos bem longe da festa, gente não amesta a sentir assim E vai malta rija que ainda se aguenta, são os de cinquenta, são os de cinquenta Que gente bonita, na flor da idade, em velocidade, em velocidade E vai malta rija que sabe dançar, e não vai parar, e não vai parar Foi pra vocês que fiz esta canção, viva o cinquentão, viva o cinquentão Vai tanto pra contar, para partilhar com a juventude E vem o dia a dia, com muita alegria, amor e saúde E quando for aí, velhinhos, com cheiros metidos, vão ao jardim Corremos bem longe da festa, gente não amesta a sentir assim E vai malta rija que ainda se aguenta, são os de cinquenta, são os de cinquenta E quando for da idade, linda a cidade, linda a cidade E vai malta rija que sabe dançar, e não vai parar, e não vai parar Foi pra vocês que fiz esta canção, viva o cinquentão, viva o cinquentão Malta rija dos cinquenta Não, perdido Não Não, pois não Mas um pouco era de cento e nove Daí tanto pra contar, para partilhar com a juventude E vem o dia a dia, com muita alegria, amor e saúde E quando for aí, velhinhos, com cheiros metidos, vão ao jardim Corremos bem longe da festa, gente tão honesta, a sorrir assim E vai malta rija que ainda se aguenta, são os de cinquenta, são os de sessenta E gente bonita que ainda for da cidade, linda a cidade, linda a cidade E vai malta rija que sabe dançar, e não vai parar, e não vai parar É pra vocês que fiz esta canção, viva o cinquentão, viva o cinquentão É pra vocês que fiz esta canção, viva o cinquentão E aí Boa noite E aí E aí E aí E aí O que é isso?